E aí, gurizada! 2HQ, estou aqui com mais um gameplay para o canal Porto HQ, dessa vez com o game Marvel Ultimate Alliance 2, esse que é um game de 2009, agora não lembro exatamente a data de lançamento dele, ele foi lançado originalmente para PS3 e Xbox 360 e no final de 2016 recebeu uma versão para nova geração e para o PC. Eu nunca tinha jogado ele, eu acabei comprando essa nova versão, ela veio cheia de problemas ali, tanto o primeiro game, Marvel Ultimate Alliance 1, o primeiro e o segundo game, eles vieram cheio de problemas nessa nova versão, mas foram corrigidos depois de um tempo, apesar de apresentarem alguns problemas ainda. Eu gosto bastante do primeiro jogo, inclusive já gravei aqui um gameplay para o canal Porto HQ e recentemente eu finalizei o segundo jogo, ele não é tão bom quanto o primeiro, mas ele teve várias melhorias, tanto gráficas quanto de jogabilidade. Na realidade a jogabilidade é a mesma, ela é bem semelhante ao primeiro jogo, só que ele tem uma boa quantidade de personagens, vamos mostrar aqui os personagens. Então já desbloqueei todos, temos aqui vários personagens da Marvel, temos Pantera Negra que teve um filme recentemente no início de 2018, que simplesmente bateu quase todos os recordes da Marvel e da própria indústria do cinema. Temos o Duendo de Verde, temos Thor, temos a Pslocke dos X-Men, Homem de Ferro, a Fênix, a Gloriosa Jean Grey, é uma personagem que eu gosto muito nos quadrinhos. Temos o Hulk, o Magneto, outro personagem que eu sou bastante fã, a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, temos aqui a Miss Marvel, que agora se chama Capitã Marvel e vai ter um filme ano que vem, em 2019. Temos aqui o Capitão América, o Cable, que vai estar agora em maio no filme do Deadpool 2. Temos a Tempestade, temos aqui um Nick Fury alternativo, que aparece no final do jogo. Temos o Carnificina, que é um vilão do Homem-Aranha, provavelmente ele vai aparecer, existe a grande possibilidade de ele aparecer no filme Solo do Venom. Temos aqui o Penance, que se não me engano, na tradução do Brasil, nos quadrinhos, foi traduzido como Penitência? Acho que sim. Temos aqui a Soprano, que é uma personagem dos Thunderbolts. Temos aqui o Wolverine, Luke Cage. Temos aqui o Venom, que vai ter um filme, eu acho que em outubro desse ano, um filme solo. Temos o Daredevil, o Demolidor, um personagem que eu curto bastante, é um dos personagens prediletos da Marvel. Temos o Queen de Ferro, Deadpool, Fanático, Homem Fantástico, Senhor Fantástico, desculpe, do Quarteto Fantástico. Gambit, dos X-Men, e Pantera Negra. Então, esses são todos os personagens que tem no jogo, eu desbloqueei todos eles. E é bem bacana o jogo, eu gosto desse tipo de jogo, na realidade é porque eu gosto bastante do primeiro jogo. Então, consequentemente, acabei gostando também do segundo, apesar de eu não achar ele tão bom quanto o primeiro jogo. Então, aqui tem os desafios do jogo, dá para refazer todas as fases. Vamos escolher uma aqui, eu não lembro qual que eu ia pegar. Vamos pegar essa aqui. Bom, vamos lá. Como eu comentei, a jogabilidade é basicamente a mesma. Tu avança, tem essa visão isométrica. E tu pode jogar com quatro personagens ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui com o Homem-Aranha, Tocha Humana, Homem de Gelo e o Coisa do Quarteto Fantástico. Vamos jogar com coisas aqui. Então, cada personagem tem quatro poderes específicos. Eu sei que é um deles. Eu sei que é um deles. O Homem-Aranha tem um deles. A grande diferença para o primeiro jogo, nessa questão de jogabilidade, é a possibilidade de fazer especiais entre os personagens. Que eles chamam de fusões, esse é o Homem de Titânio, ele é um vilão do Homem de Ferro. Bom, vamos ver se eu consigo fazer o especial aqui, vou fazer o especial entre o Coisa e o Tashimana. É isso aí. Então o interessante é que cada personagem vai ter um especial e dependendo do outro personagem que ele fizer, vai dar um efeito diferente. Isso é o grande diferencial do jogo, inclusive a campanha de marketing na época focou bastante nisso, nas fusões. Já era. E a trama do jogo é interessante porque ela tenta adaptar justamente a Guerra Civil, que é uma das histórias mais clássicas da Marvel, dos últimos anos. Inclusive aí ganhou sua versão no cinema. Por falar em cinema, eu estou gravando justamente no fim de semana que estreou a Infinity War. Eu olhei o filme na estreia, achei incrível o filme. Sensacional, saí totalmente satisfeito do cinema. E eu gostei muito do que eles fizeram com o Thanos. Eles mudaram um pouco... Mudaram um pouco o objetivo do personagem, né, mas... As motivações, melhor dizendo. Mas mesmo assim ficou muito coerente, sim, eu gostei bastante. Mas mesmo assim ficou muito bem, eu gostei muito. Agora que é o boss? Vamos lá, especial de novo. De novo? Não? Agora com o Homem de Ferro, não o Homem de Gelo. Já era. Esse aqui é um boss que tem duas etapas para ser derrotado. Então essa é só a primeira etapa. Depois eu vou encontrar ele de novo. Vamos lá, uma pequena participação aí do Stan Lee. Senhora Lever, de Nova Iorque, bom te conhecê-lo. Você nos fez um grande serviço. Vocês heróis estão bem no meu livro. Talvez nós deveríamos colocar esse negócio de registro. Isso é ótimo. Nós vamos ver o que podemos fazer. Eu gostaria de desapparar um novo membro da Yancey Street Gang. Bom, então é isso aí, gurizada. Esse é um pequeno gameplay do Marvel Ultimate Alliance 2. É um game que eu gosto bastante, apesar de não ser tão bom quanto o primeiro. Tem uma análise aí já no blog Porto HQ. Eu vou deixar aí na descrição. Um jogo que eu recomendo, porém o preço dele é bem elevado até hoje. Mesmo após tanto tempo do seu relançamento. O game ainda tem um preço alto na Steam. E eu acho que ele não vale tudo o preço full. Eu recomendo comprar aí com 50% de desconto. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. comentem, avaliem e até o próximo gameplay, gurizada. Valeu!